Germán Olano, criador do método Hotelaria Digital, onde você consegue transformar o seu negócio, seu hotel, sua pousada, seu resort, seu hostel para o mundo digital. Conseguimos fazer essa transformação mediante uma metodologia que fala passo a passo como você tem que fazer para passar seu hotel ou sua pousada para o mundo digital. Nesse vídeo eu queria falar muito sobre a diferença de dividir o seu financeiro pessoal com o financeiro do seu negócio. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas me perguntam como separar esse financeiro. Muitas pessoas juntam esse financeiro e esse financeiro realmente não concorda com a saúde do seu negócio. Então a primeira coisa que você tem que fazer é saber quanto você precisa para viver e se o negócio realmente consegue alavancar a sua vida. E depois você colocar esse valor como salário para você. Todo mês retirar esse valor. Só que depois disso você não pode retirar outros valores. Aí que fica a diversificação do financeiro, aí que fica a mistura. Então separe o seu salário e o resto é do negócio. Para que fique bem claro, eu venho fazendo isso há vários anos já com a gestão do Marcelo Germano, com outros gestores financeiros. E deu uma transformação muito forte, tanto na nossa economia pessoal, como também na economia do negócio. Porque aí você consegue se planejar e você planeja a saúde do negócio como um tudo, não em retimento à sua saúde financeira. Então fica claro, primeiro separe a saúde financeira sua, o seu financeiro com o seu negócio. E a outra coisa fundamental, gaste muito menos do que você ganha. Então sempre você tem que gastar menos do que você ganha. Fica a dica, separe o seu financeiro pessoal com o financeiro do seu negócio. Um abraço, até o próximo vídeo.